Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Nesse swing gostoso que alegra a multidão, o rei da pisadinha tá balançando o salão Guitarrinha swingando e agitando a multidão, vamos dançar a pisadinha Ao som do rei da pisadinha Vamos dançar a pisadinha Ao som do rei da pisadinha Simbora minha gente vai começar a pressão Nesse swing gostoso que alegra a multidão, o rei da pisadinha tá balançando o salão Guitarrinha swingando e agitando a multidão, vamos dançar a pisadinha Vamos dançar a pisadinha Guitarrinha swingando e agitando a multidão, vamos dançar a pisadinha Ao som do rei da pisadinha Vamos dançar a pisadinha Ao som do rei da pisadinha Vamos dançar a pisadinha Ao som do rei da pisadinha Vamos dançar a pisadinha Ao som do rei da pisadinha Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar a pisadinha Vamos dançar o som do rei da pisadinha Vamos dançar a multidão, vamos dançar a pisadinha Vamos dançar o som do rei da pisadinha Forró Gia, o seu canal do forró Meu amigo eu admiro muita coisa na mulher Mas tem um trem que é demais, vou te falar o que é que é É o perfume dela, que coisa deliciosa Eu pego até mulher feia, se a danada for cheirosa Tô namorando uma mina, que coisa maravilhosa Além de ser muito linda, a danada é cheirosa O nome dela é Butchaca, ó que coisinha mimosa Ó o cheirinho da Butchaca, ó o cheirinho da Butchaca Ela entra no meu carro, o cheirinho dela me mata Meu amigo eu admiro muita coisa na mulher Mas tem um trem que é demais, vou te falar o que é que é É o perfume dela, que coisa deliciosa Eu pego até mulher feia, se a danada for cheirosa Tô namorando uma mina, que coisa maravilhosa Além de ser muito linda, a danada é cheirosa O nome dela é Butchaca, ó que coisinha mimosa Ó o cheirinho da Butchaca, ó o cheirinho da Butchaca Ela entra no meu carro, o cheirinho dela me mata Ó o cheirinho da Butchaca, ó o cheirinho dela me mata Ó o cheirinho da Butchaca, ó o cheirinho da Butchaca Ela entra no meu carro, o cheirinho dela me mata Ó o cheirinho da Butchaca, ó o cheirinho dela me mata Ó o cheirinho da butiaca, ó o cheirinho da butiaca Ela entra no meu carro, o cheirinho dela me mata Quer ir embora vai, vai doer mas vai passar Só não vai se arrepender, quando a saudade te lascar Vai se lascar todinho Você só fala mal de mim, que sou pau d'água cachaceiro Você só vive reclamando, que tá faltando dinheiro Ingrata demais Tô quebrado, mas te amo Reconheço o teu clamor Mas se está contrariada Só me dá aqui por favor Quer ir embora vai, vai doer mas vai passar Só não vai se arrepender, quando a saudade te lascar Vai se lascar todinho Você só fala mal de mim, que sou pau d'água cachaceiro Você só vive reclamando, que tá faltando dinheiro Ingrata demais Ingrata demais Tô quebrado, mas te amo Reconheço o teu clamor Mas se está contrariado Mas se está contrariada Só me dá aqui por favor Olha a velha no salão Com os velhinhos ela não quer dançar não Mas o novinho chegou E a velha se assanhou O novinho chegou E a velha se assanhou A velha puxou o novinho pro salão A velha encolchou o novinho no salão A velha encolchou o novinho no salão Se o velha puxa a velha A velha empurra o velho A velha quer velho não A velha quer o novinho O clube não solta mais não A velha só quer novinho Vinho, 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 vinho A velha só quer novinho Vinho, 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 vinho A véia puxou o novinho pro salão A véia encolchou o novinho no salão A véia puxou o novinho pro salão A véia encolchou o novinho no salão Se o véia puxa a véia, a véia empurra o véio A véia quer véio não, a véia quer véio não A véia quer o novinho, gruda e não solta mais não A véia só quer novinho, vinho, vinho, vinho A véia só quer novinho, vinho, vinho, vinho A véia só quer novinho, vinho, 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 v Vinho no salão, se o véio puxa a véia A véia empurra o véio, a véia que é véio não A véia que é o novinho, clube não solta mais não A véia só quer no vinho, 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 vinho A véia só quer no vinho, 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 vinho A belaça que no bebo, 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 bebo Bebo, 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 bebo Como a vida da gente da noite pro dia fica bagunçada Que movimento foi esse que ela me fez cair nessa cilada Não sei de mais nada, se não for amor, é fraca A ela tem a pegada de vale tudo, já era sapão Teu mundo de ponta cabeça foi finalizado, foi mata-leão Eu não vi mais nada, se não for amor, é fraca Pois só uma pancadinha, só uma pancadinha no meu coração de vidro Lá se foram as noitadas, comidinha só caseira, tô na fila dos maridos Pois só uma pancadinha, só uma pancadinha no meu coração de vidro Lá se foram as noitadas, comidinha só caseira, tô na fila dos maridos Como a vida da gente da noite pro dia fica bagunçada Que movimento foi esse que ela me fez cair nessa cilada Não sei de mais nada, se não for amor, é fraca A ela tem a pegada de vale tudo, já era sapão Teu mundo de ponta cabeça foi finalizado, foi mata-leão Eu não vi mais nada, se não for amor, é fraca Pois só uma pancadinha, só uma pancadinha no meu coração de vidro Lá se foram as noitadas, comidinha só caseira, tô na fila dos maridos Pois só uma pancadinha, só uma pancadinha no meu coração de vidro Lá se foram as noitadas, comidinha só caseira, tô na fila dos maridos Pois só uma pancadinha, só uma pancadinha no meu coração de vidro Lá se foram as noitadas, comidinha só caseira, tô na fila dos maridos Pois só uma pancadinha, só uma pancadinha no meu coração de vidro Lá se foram as noitadas, comidinha só caseira, tô na fila dos maridos Segura, segura, esse é o som do rei da pisadinha, Johnny Lopes Simbora formar o trenzinho, simbora, simbora O trenzinho vai e vai O trenzinho vai e vem O trenzinho vai e volta Só quem não volta, meu bem Mas o trenzinho vai e vai Mas o trenzinho vai e vem O trenzinho vai e volta Só quem não volta, meu bem Ó que trenzinho malvado Que levou meu grande amor Ó trenzinho não me faça Enlouquecer por amor Mas ó que trenzinho malvado Que levou meu grande amor Ó trenzinho não me faça Enlouquecer por amor O trenzinho vai e vai O trenzinho vai e vem O trenzinho vai e volta Só quem não volta, meu bem Mas o trenzinho vai e vai Mas o trenzinho vai e vem O trenzinho vai e volta Só quem não volta, meu bem Eu toco o ciriri Eu toco o sarara Simbora, simbora Remexe menina Requebra menina Até o dia clarear Eu toco o ciriri Eu toco o sarara Bora Remexe menina Requebra menina Até o dia clarear O sereno já caiu O ciriri tá pra chegar Eu toco a noite inteira Eu toco a noite inteira Até o dia clarear O sereno já caiu O ciriri tá pra chegar Eu toco a noite inteira Eu toco a noite inteira Até o dia clarear Mas eu toco ciriri, eu toco sarará Simbora, simbora, remexe menina Requebra a menina até o dia clarear Eu toco ciriri, eu toco sarará Bora, remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Amigo, ela entrou na minha vida Me derrubou e aprontou um regaço Eu fumava só um ou dois cigarros Extrapolei e agora tô fumando maço Me diz aí, gente boa, o que eu faço? Sou cabra macho, aqui não tem nenhum palhaço Já sofri muito por causa dessa mulher Tô revoltado, vai aí meu esculacho Pisa, pisa e não liga pra ela Pisa, pisa e faz pinguinha pra ela Pisa, pisa no orgulhinho dela Pisa, pisa e dá um troquinho nela Amigo, ela entrou na minha vida Me derrubou e aprontou um regaço Eu fumava só um ou dois cigarros Extrapolei e agora tô fumando maço Me diz aí, gente boa, o que eu faço? Sou cabra macho, aqui não tem nenhum palhaço Já sofri muito por causa dessa mulher Tô revoltado, vai aí meu esculacho Pisa, pisa e não liga pra ela Pisa, pisa e faz pinguinha pra ela Pisa, pisa no orgulhinho dela Pisa, pisa e dá um troquinho nela Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Dessa vez eu achei que ia dar certo Me casei de novo, larguei o boteco Mas depois de um tempo casado Passou não me dá moral Me deixou pela rede social Mas depois de um tempo casado Passou não me dá moral Me deixou pela rede social Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Dessa vez eu achei que ia dar certo Me casei de novo, larguei o boteco Mas depois de um tempo casado Passou não me dá moral Me deixou pela rede social Me deixou pela rede social Mas depois de um tempo casado Passou não me dá moral Me deixou pela rede social Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Minha mulher me acordou na porrada Quando dei por mim eu tava apanhando É que essa noite eu dormi demais Enquanto dormi eu falava sonhando Gostosa, é muito gostosa Gostosa e ela toda se achando Pensou que era ela, ela, ela Gostosa, mas como é gostosa Eu falava nomes em nenhum momento Eu dizia o dela Tinha Ivete Sangalo Paula Fernandes e Anitta Nayara Azevedo, meu amigo Eu não nego, só tinha mulher bonita Tinha uma tal de Beyoncé Agora vê se eu tenho culpa A mulher brava e eu sonhando E o trem foi piorando E eu passei sonhar com as dupla Gostosa, é muito gostosa Gostosa e ela toda se achando Pensou que era ela, ela, ela Gostosa, mas como é gostosa Eu falava nomes em nenhum momento Eu dizia o dela Tinha Mayara e Maraíza Simone e Simara Leio gemido gostoso Foi aí que eu acordei Levando um tapa na cara Ela me encostou no canto Aí a mulher virou onça Quando eu fui explicar Acabei de complicar Calma Marília Mendonça Quando eu fui explicar Acabei de complicar Calma Marília Mendonça Gostosa Demais É muito gostosa Gostosa e ela toda se achando Pensou que era ela, ela Gostosa, ela Gostosa, mas como é gostosa Eu falava nomes em nenhum momento Eu dizia o dela Gostosa, é muito gostosa Gostosa e ela toda se achando Pensou que era ela, ela, ela Gostosa, gostosa Gostosa, mas vai ser gostosa Eu falava nomes em nenhum momento Eu dizia o dela Gostosa Eu corto aulu Hoje eu liguei Peguei pra ela, ela não quis me atender Ontem nós brigamos muito, eu peguei pesado Disse coisas que não devia dizer Já estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre se esse amor chegar ao fim Deus me livre, eu não quero nem pensar Se essa mulher sair da minha vida Vai ser difícil, eu não vou me controlar Deus me livre, chega a me dar arrepio Da calafrio, eu não quero nem pensar Se essa mulher sair da minha vida Não há bebida que vai me consolar Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ontem nós brigamos muito, eu peguei pesado Disse coisas que não devia dizer Já estou preocupado Será que ela não vai voltar? Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre se esse amor chegar ao fim Deus me livre, eu não quero nem pensar Se essa mulher sair da minha vida Vai ser difícil, eu não vou me controlar Deus me livre, chega a me dar arrepio Da calafrio, eu não quero nem pensar Se essa mulher sair da minha vida Não há bebida que vai me consolar Me faz um favor Volta pra ele Volta pra ele Volta pra ele Diga que errou E se enganou Volta pra ele Volta pra ele Volta a conta que não presto Que sou lixo e resto Volta pra ele 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 É indiferente, é casa abandonada E de madrugada bate o desespero Você adormece e chama o nome dele E se vai pro inferno, eu gosto é de mim Volta pra ele Volta, volta pra ele E vai dar pra ele o que já deu pra mim Solidão, desafeto, conclusão em boteco, B.O. sem fim Volta, volta pra ele Vocês se merecem E é só Deus com jeito Oh, curva de rio Sua casa caiu Procura outro endereço E de madrugada bate o desespero Você adormece e chama o nome dele E se vai pro inferno, eu gosto é de mim Volta pra ele Volta, volta pra ele E vai dar pra ele o que já deu pra mim Solidão, desafeto, confusão em boteco, B.O. sem fim Volta, volta pra ele 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 Isso, mas não machuca não, hein? Tá doendo Ai, ai, tá doendo, tá doendo Ai, ai, tá doendo, tá doendo Ai, ai, tá doendo, tá doendo Ai, 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 tá doendo, tá doendo 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 Ai, 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 tá doendo, tá doendo Mas o que que tá doendo, o que que tá doendo O que que tá doendo, o que que tá doendo Ai, ai, tá doendo, tá doendo Ai, 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 tá doendo, tá doendo Ai, ai, tá doendo, tá doendo Ai, ai, tá doendo, tá doendo Mas o que tá doendo, o que tá doendo Ai, ai, tá doendo, tá doendo Ai, 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 tá duvendo, tá duvendo 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 Ai, 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 tá duvendo, tá duvendo Ai, ai, tá duvendo, tá duvendo Mas o que que tá doendo? Ai ai tá duvendo, tá duvendo Se não gosta mais de mim, o problema é seu Eu não tô nem aí, quem gosta de mim sou eu E se não gosta mais de mim, o problema é seu Eu não tô nem aí, quem gosta de mim sou eu Se não quer ficar comigo, por você não vou sofrer A fila vai andar e você vai se arrepender Eu tô indo pro bailão, o bicho vai pegar Lá tem outra me querendo, eu vou pôr ela em seu lugar Se não gosta mais de mim, o problema é seu Eu não tô nem aí, quem gosta de mim sou eu E se não gosta mais de mim, o problema é seu Eu não tô nem aí, quem gosta de mim sou eu Se não gosta mais de mim, o problema é seu Eu não tô nem aí, quem gosta de mim sou eu E se não gosta mais de mim, o problema é seu Eu não tô nem aí, quem gosta de mim sou eu Se não quer ficar comigo, por você não vou sofrer A fila vai andar e você vai se arrepender Eu tô indo pro bailão, o bicho vai pegar Lá tem outra me querendo, eu vou pôr ela em seu lugar Se não gosta mais de mim, o problema é seu Eu não tô nem aí, quem gosta de mim sou eu E se não gosta mais de mim, o problema é seu Eu não tô nem aí, quem gosta de mim sou eu Se não gosta mais de mim, o problema é seu Eu não tô nem aí, quem gosta de mim sou eu E se não gosta mais de mim, o problema é seu Eu não tô nem aí, quem gosta de mim sou eu Forró Gia, o seu canal do forró Forró Gia, o seu canal do forró